Música Demonstração de patriotismo e cidadania Foi assim que começou a semana no Colégio Deon De acordo com a direção escolar é preciso mostrar para os alunos Que a independência deve ser construída no dia a dia No corredor, na sala de aula, na lanchonete nós construímos cidadania Na diversão, no lazer, no trabalho voluntário Tudo isso é construção da cidadania e da independência A atividade contou com a apresentação de mensagens Homenagem a bandeira acompanhado da banda musical do Colégio Deon A solenidade que lembrou a independência do Brasil Destacou setores da sociedade que ainda precisam ser melhorados A independência é um ato diário de construção da cidadania De evitar a exclusão social, a luta pelo respeito às diferenças Isso é construção da independência E com esse ato nós queremos trabalhar com alunos nessa consciência Todos os dias, a cada ato, a cada atitude Nós estamos construindo um país melhor É isso que nós desejamos que nossos alunos façam diariamente É isso que nós desejamos que nossos alunos façam diariamente É isso que nós desejamos que nossos alunos façam diariamente